Temos de ter a consciência que vamos afrontar uma equipa muito forte. De facto, vem de alguns resultados negativos, mas o Vitória é claramente uma das excelentes equipas do nosso campeonato. Excelentes jogadores, com uma excelente proposta de jogo, com um excelente treinador. Portanto, separamos inúmeras dificuldades. Estamos a trabalhar para, de facto, conseguir de alguma forma anular a organização ofensiva, o processo ofensivo do Vitória, muito rico, uma construção muito bem trabalhada, com três jogadores, grande dinâmica nos corredores, chegar com frequência às zonas de finalização e quando chega tem sempre muita gente em zonas de finalização. Portanto, é aquilo que nós vamos encontrar, uma equipa forte, uma equipa muito competitiva, um jogo muito difícil de vencer, mas o nosso objetivo é precisamente esse, vencer o jogo, somar três pontos e distanciarmos mais um pouco de um adversário, um adversário que os objetivos também são parecidos com os nossos. Olha, muito sinceramente, não gostaria de falar, em lance da arbitragem, principalmente dos jogos passados, já o fiz relativamente ao VAR, mas continuo com o mesmo discurso. ou seja, é um lance muito rápido, é um lance rápido, eu sou-lhe muito sincero, eu do banco nem me apercebi da gravidade do lance, provavelmente poderia ser, podia ser, se é visto de outra forma pela parte do árbitro, mas, como sempre disse, compreendo, compreendo a decisão do árbitro, são situações em quarto, que podem ir ar perfeitamente, é um lance muito rápido, mas não foi por aí que nós, que nós não deixámos de empatar o jogo, ganhar e perder. Portanto, são situações, um lance normal, normal em futebol. A estratégia não vai afetar, seguramente, a nossa proposta de jogo vai se manter igual. Agora, vou ser muito honesto, muito claro, vamos mudar, vamos mudar vários jogadores, percebemos, aliás, tínhamos isto planeado, porque sabíamos que íamos fazer um bom resultado no estado à luz, e o nosso planeamento vai ser, vai ser, de facto, numa alteração de alguns jogadores, deste jogo, queremos estar muito fortes neste jogo, e, estando muito fortes, temos que mudar, devido ao desgaste, mas, principalmente, depois para terça-feira, porque a distância entre os jogos é extremamente reduzida, e temos também a consciência que a possibilidade de um prolongamento também existe. Portanto, queremos estar fortes, fortíssimos no sábado, queremos estar fortíssimos na terça-feira, e só, de facto, gerindo, gerindo alguns jogadores, é que nós vamos poder estar desta forma, e é isso que vamos fazer, vamos gerir o jogo para sábado, com outros jogadores, mas a ideia, a proposta do jogo mantém-se, vai ser rigorosamente a mesma, eu não preciso dizer que tenho confiança nos jogadores que vão jogar, porque, de facto, é o que acontece diariamente, eles sabem aquilo que podem fazer, eu sei aquilo que eles podem fazer, e não tenho dúvidas que os jogadores que jogarem contra o Vitória vão ser capazes de dar resposta forte, e que vão vencer o jogo. Para a seleção, felizmente, felizmente para nós tem pessoas extremamente competentes para fazer essa análise, eu, como jogadores do Fóculo Famalicão, é um orgulho enorme só falar com o Diogo, com o Pedro, e com o Hugo, e com o Gustavo, são possíveis selecionáveis, portanto, isso para mim exce-me de orgulho, é muito importante também para nós, é motivante, e estou convencido que se não for a curto prazo, a médio prazo, muitos jogadores do Fóculo Famalicão vão apresentar as suas respectivas seleções, portanto, não só a portuguesa, mas de outros países, aliás, como neste caso, neste momento, temos um jogador a representar a seleção argentina, portanto, eu penso que isso com naturalidade irá acontecer. Sim, seguramente, seguramente, quando terminamos a primeira volta, nós sempre dissemos que iremos fazer uma segunda volta igual à primeira, se conseguimos fazer a primeira volta da forma que fizemos, portanto, estamos disponíveis para atacar a segunda volta da mesma forma, mas, claramente, chegamos aos 35 pontos, vamos tentar outras coisas, vamos tornar a ser ambiciosos, no fundo, e é isso que nós vamos propor, outros objetivos. Olha, penso que vai ser, de facto, um jogo muito interessante, na sequência de, se calhar, os nossos dois últimos jogos de equipas como o Rio Ave, como o Benfica, que tem uma forma de jogar muito virada para a baliza, virada para o ataque, portanto, é um bocadinho nesse sentido que nós perspectivamos o jogo, principalmente por isso, percebendo essa intensidade do jogo que vamos, de certeza, que vamos encontrar, o nosso planeamento passar exatamente por refrescar alguns jogadores, bastantes jogadores, para estarmos num nível alto, porque o jogo vai ser, vai ser precisamente de grande exigência, um ritmo muito forte, muito competitivo, e temos de estar preparados para isso. É sim, todas as equipas têm momentos do jogo que podem ser explorados, tal como a nossa equipa. Nós analisamos muito, conhecemos muito bem o Vitória, mas é uma equipa, é uma equipa forte, eu não vou destacar comportamentos menos fortes, como disse, existem em qualquer equipa, é uma situação normal e natural, mas estamos, de facto, focados no que o Vitória nos pode provocar, no que os problemas que o Vitória nos vai colocar, e assim é que podem ser decisivos para o jogo.